Como é que é o Maltuídeo? Aqui com vocês é rei de fazeres, eu sei, provavelmente já todos vocês experimentaram, se não experimentaram já o deviam ter feito, PES 2020 está com uma demo gratuita, de que forma? Nas vossas consolas, nas stories das vossas consolas e no PC também, onde tu vais poder avaliar, experimentar o próximo PES 2020, aliás ele não se chama PES 2020, ele se chama-se eFootball PES 2020, muito virado para os eSports, aí está, ePES. 2020, como vocês podem ver. Eu já tinha um gameplay, estive a jogar contra o Bernardo, quando fui convidado pela Konami para estar, digamos, no campo de treino do Manchester United, onde vos trouxe um vlog magnífico, onde vos falei de todas as, ou grande parte das novidades deste PES 2020. Entretanto, os ficheiros corromperam, eu levei naqueles jogos uma grande cabazada do Bernardo Almeida, porque ele só joga PES, eu também era um aficionado. Aliás, eu jogo jogos de futebol da Konami, muito antes sequer de existir PES, eu sou do tempo do ISS Pro, International Superstar Soccer, e do antigo Winning Eleven, que depois passou a ser Pro Evolution Soccer. Aliás, ele era da mesma maneira, só que para os japoneses, para os japoneses chamava-se Winning Eleven, para o resto do mundo chamava-se Pro Evolution Soccer, e também, mais atrás, International Superstar Soccer. Bom, amiguinhos, estamos aqui no pontapé de saída do próximo PES 2020, vou jogar, ainda não joguei esta demo, vocês sabem que o Rick esteve fora, se vocês não sacaram, vão às vossas stories sacar. A minha ideia agora é fazermos aqui um jogo na boa, este ano quero trazer, eu entretanto tinha um editor que me fazia os meus vlogs, e que me fazia os meus vídeos de FIFA, e fez com que eu trouxesse FIFA de uma forma mais consistente. Eu vou-vos ser muito sinceros, não tenho paciência para jogar dois jogos seguidos, e depois pegar nesses jogos, e ir tirar os melhores momentos, ou quer que seja. Então, decidi pagar alguém, para fazer esse tipo de trabalho, e trazer um resumo com efeitos, com mais dinâmica para quem está a assistir. Entretanto, seguimos caminhos separados, e vou procurar novo editor, nos próximos dias, que me vai ajudar a fazer isso. E para quê? Para eu trazer com mais consistência, esse editor vai-me só trabalhar no canal. Todo o resto do trabalho faço eu, os walkthroughs, os playthroughs, todo o resto do trabalho eu faço. Esse editor só me vai fazer FIFA, PES, porque eu quero trazer o Rumo ao Estrelato, várias épocas, até desta vez Rumo ao Estrelato. Eu acabo por desistir, porque perco muito tempo a editar o Rumo ao Estrelato, amiguinho. E depois começam a sair séries novas, e eu não vou ter tempo para editar o Rumo ao Estrelato. E com o editor, isso vai acontecer. Então vamos ter um Rumo ao Estrelato, por exemplo, dois em dois dias, ou todos os dias, com a ajuda do editor. Se eu conseguir, se não conseguir, também não é por aí. Porque lá está. Acho que já não estamos na altura de eu pegar, por exemplo, um gameplay inteiro, e espetar assim um gameplay, BOOM! Toma lá. Um gameplay inteiro para vocês verem. Não, acho que torna a coisa mais dinâmica, se vocês virem os meus melhores momentos, ou os melhores momentos do jogo. Bom, bora, cala-te, rigzão, vamos jogar. Temos pontapé de saída, temos o eFootball, que eu vou fazer uma partida online. Temos as estatísticas, temos aqui as definições. Pá, eu vou para o pontapé de saída. Vocês podem jogar a dois, se tiverem também em casa um amigo, um irmão, um primo, a namorada, se quiser jogar convosco. Eu vou para a partida local e vou jogar contra o computador. Os meus botões sempre foram a pés, porque eu desde pequenino que jogava pés. Por isso corro no R1, remato no quadrado e centro no círculo. E no FIFA também joga sim, um dos cobrados. Bom, vamos jogar com os Juventus contra o Barcelona, por exemplo. Pode ser, Zé. Eu vou-vos mostrar as equipas. Espera aí, vou-vos mostrar as equipas. Deixa-me-vos mostrar as equipas. O que é que nós temos? Temos Arsenal, Barcelona, Bayern Múnich, Juventus, Manchester United, Boca Juniors, o Colo Colo. Temos o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras, o River Plate, o São Paulo e o Vasco da Gama. Ok, amiguinhos? Para vocês poderem escolher nesta demo. Para jogarem com amigos, para jogarem online e tudo mais. Bora, vamos arrancar. Vamos ver a entrada no estádio. Vamos ver os gráficos e vamos curtir e jogar um bocadinho da Pro Evolution Soccer e avaliar esta demo. Bem diferente do FIFA, pá, inevitavelmente vai aparecer nos comentários fanboys de FIFA, fanboys de PES. Amiguinhos, eu só quero uma coisa no mundo dos videojogos, que são dois jogos de futebol grandes. Para quê? Para que se o PES estiver à altura de um FIFA, não estou a dizer que não esteja. Tem coisas boas o PES, tem coisas boas o FIFA. Claro que no online e no UT o FIFA é redondamente melhor, mas isso porque eles criaram aquele último time com este passar dos anos que os faz ficar viciados na coleção de cartas, na criação de equipas, no mercado de valores dos jogadores, a fazer SBCs, blá, 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 blá. A minha ideia é ter um PES tão bom, tão bom, tão bom, que faça com que o FIFA se sinta ameaçado e que a cada ano te mostre um FIFA ainda melhor do que é que é. Não é só, ah, melhorámos isto, pusemos cena no relevado, fizemos assim, fizemos assado. Zé, a concorrência é boa em tudo na vida. Ok, amiguinhos? Vamos supor que há uns gajos que criam uma gasolina muito boa, mas que polui muito. Se estes gajos continuarem a construir uma gasolina de merda, estes gajos vão continuar a poluir para caraças. Agora, se estes gajos aparecerem com uma gasolina tão boa que esta, mas que polui um bocado menos, estes vão ser obrigados a colocar ainda uma quase que não polua. Percebem a ideia? Aqui é a mesma coisa. Se tivermos um PES muito bom, vamos ter um FIFA, quero fazer ainda melhor, e um PES, e um PES, e um FIFA, e um FIFA, e um PES. Quem é que ganha? És tu que todos os anos compra um jogo. Por isso não venhas cá a dizer, ah, este ano eu vou comprar um jogo. Está calado. Tu vais comprar o jogo da mesma e vais jogar, e vais aziar, e vais passar o tempo todo a dizer que eu comprei o jogo e que o jogo tem isto e que tem aquilo. Zé, aprenda a divertir. Joguem, Zé. Bora. Joguem, Zé, estamos cá. Vamos ver o que é que isto vai dar. Opa. Olha, temos uma câmera fixa, pelo que me parece. É isso? Entra. Ah, melhor para que iseste. Anda, estireno. Olha, estireno. Ai, a bola ficava no estireno. Bonita a câmera, gostei da câmera, sim, senhora. Manda lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá com o FES, vai lá com o FES, vai lá com o FES, vai lá com o FES. Isso. Ah, foi quase. Está, Zé, vocês entram assim? Pira. Pega o pé. Ah, dessas todas, Zé. Dessas podes mandar todas que eu não me importo. Dessas podes mandar todas que eu não me importo, ok? Vai. Isso. Vai. Entrou. Linda. Ah, não quis. Não quis. Deixa. Isso. Então, fake shots. Estou a ver os gachos. É que queres. Então, não tiras a bola, Ringo. Vai. Fecha. Fecha. Andas um cancelinho. Não estás. Boa. Boa noite. Deixa. Isso. Bora. Bom passo. Ui, o Cris. Ia, que passo para o Cris. Ai, que eu ia picar a bola ao guarda-rede. Eu ia ser um golo lindo. Eu ia ser um golo lindo, meu. Fecha, fecha. Isso. Isso. Vai lá, vai lá. Ok, meu. Bem jogado. Não há nada. Estou errado. Certo? Isso. Fecha. Olha, olha. Passa. Ui, quase. Esquece. Que passo é este, meu? Que passo é este? Ai, ai. Na boca do guarda-redes. Bora, Ringo. Muita lá uma pipoquinha, meu. Rapidinho. Depois está a bocado com o Gustriano. Bora. Isso. Aí, que passo é este? Vá. Fora de jogo, senhor árbitro. Claro, o passo não quer é para aí, meu. Aí, acampadão. Mas o que é que o passo saiu para ali? Estou direcionado mal. O homem merece muita força, não é, Ringo? Bom. Fora de jogo. Bora. Vamos ver o que é que isto vai dar. Seus óculos, claro que o jogo vai melhorar, como sempre. Isto é apenas a... A demo. Tira. Vai lá, vai lá, João Cacelo. É tua. Ai, João Cacelo. Estás maluco? Veja. Veja. Vai, bom corte. Para o meu. Isso. Agora aqui é a Linizinho. Anda, aqui é a Linizinho. Olha o Cris. Olha o Cris a entrar. Olha o Cris a entrar. Isso. Vai. Linda. Ui, tem balazinho. Meteu. Bum. Ah, o mate fraco. Fico. O mate fraco, meu. Agora é nossa, é nossa, é nossa. Ganha, Alexandro. Isto é que é solo? Estes riscos no chão? Deve ser, não é, Zezocas? Está, o senhor árbitro. Deixe chegar um bocado mais à bola, meu. Deixe chegar um bocado mais à bola. Bom, Zezocas. Está corrido o jogo. Está com um pace lento. Mas está divertido. Mas, claro, isto vai tudo a receber uma atualização quando o jogo sair. E, como é lógico, vocês vão saber quando. É através de hábito. Este pace, como é lógico. É, amiguinhos. Bom, estamos com 53% de passe de bola reticulamente ao Barcelona. Rematámos um à baliza. Ele também é um à baliza. Tivemos um fora de jogo. E, pá, aí não há muito mais a dizer. Vamos tentar agora, numa segunda parte, dar a volta. E marcar, talvez, um mundinho, será? Bom, a ideia é para quem não experimentou ouvir o vídeo e também poder avaliar um bocadinho. Mas está divertido, como sempre. Veja. Isso. Bem. Bem, Matuidi. Ah, meu Matuidizinho. Será? Também não é assim. Faltas a torteir direitos. Será? Entrou. E o bonito destas repetições, não é? Aí, onde é que isto foi falta? É, entraste um bocado à bruta. Aí, olheu o olhar. Lindo, meu. Acho que a animação... O que salta à vista no pé é... É, digamos, é... Por vezes parece mesmo tornar jogadores no campo. Não parece? Minguinhos. Os movimentos deles, mais bonitos, mais brinca na areia. Mais a recepção da bola. O toque. Entre a bola está no ar. Dá sempre o meio de toca. Zé. Cada um deles não são melhores. O que eu gostava era que o Pés, pá, de uma vez por todas, metesse um arranho, pá. Monstro mesmo. Ui, era um passo bonito. Vem. Olha aqui, balazinha. Vem dar. Bora, Cris. Ai, Cris. Bora, Cris. Bora, Cris. Bom passo. Bum. Ai, ia lá direitinha, meu. Ia lá direitinha. Não vou não cair, meu lugar. O gajo tropeçou. Isto é que está bonito. Estão a ver? Parece que está ali mesmo o homem que tropeçou mesmo. Agora meteu-o num bocadinho de balado. Bum. Ai, a que defesa monstra. Todo num arma. Curto. Estas repetições parece mesmo que um gajo está a ver o jogo. Muito bom, muito bom, muito bom. Bora. Vamos passar isto à frente. Vamos fazer o quê? Ok. Justo à direcção com o analógico esquerdo. Primeiro círculo para chutar a bola. Neste caso não é chutar a bola. É centrado. Ok. Vamos ver o que é que vai dar. Para abrir janelas estratégicas. Ah, isto é a tal cena. Duas opções. Vamos ter duas opções aqui. Chamar de duas opções é igual. Olha aqui. Pau. Era o Bonucci. Não era, não. Não era. Nem sei o que era. Ih. Ih, era mais rasteiro. Olha o público ali. Estamos público. Temos bancadas, Zé. Temos público. Temos bancadas. O jogador tem as maiores probabilidades de falhar o remato ou perder o controle de bola nas quintas situações. Quando dribla em velocidade. Quando tenta arrematar a bola antes de o colocar. E quando tenta arrematar a bola em direção totalmente diferente daquela. Ok. Se ele estiver virado para a direita e se tentar arrematar para a esquerda. Tem probabilidade de fazer um mau remato. Se vier em velocidade a pintar. Também sai um mau remato. Se tentarmos arrematar de primeira. Sem se receber e colocar a bola. Também sai um mau remato. Um pontapé falhado. Pode fazer a bola viajar para onde não devia. Ou muito mais devagar do que era suposto. Facilitando o roubo da bola para ocupar todo o adversário. Muito giro. Novidades pés. Como vocês viram. Bora. Salta, Zé. Bora. Bonitinho. Isso. Vai. Puxou. Vai. Isso. Linda. Vai entrar. Não quero. Ah. Isso. Colocado. Ai. Justriano. Era bonita. O Teno Cris. O Cris recebe a bola. Tenta. Vamos ficar aqui. Procura espaço e tal. Foi só um bocadinho ao lado. Está bonito. Os caras estão fixos. Estão melhores do que aquela demo que eu joguei na E3. Muito melhores do que aquela demo que eu joguei na E3. Claro que o jogo vai. Se for é. Modificações como é lógico. Ah. Sorário. O que é que se passou? Fui fora de jogo agora? Foi falta? O que é que foi? Fora de jogo. Está bem. Eu aceito. Deve ser uma bola. Não foi passada por mim. Será que foi? Tira. Bora. Vianite. Vianitezinho. Olha. Olha. Ai. Mãezinha do céu. Olha. Isso. Vai. O homem sozinho. Bem jogado. Bora. O homem vai entrar. Linda. Isso. 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 O passe. Ah. Nunca era para esse homem. Bora. Sai. Cris. Vai. Meteu. O Cris vai entrar. Ai. Que remata treta. Estou a ver a tal cima da primeira. Ai. Inter-se-tega. Não estejas a encolher os ombros. Era bonito. Meu. Era bonito. É um jogo. É um jogo de futebol corrido. Olha para isto. Que ele passa assim para o lado. Pum. Ai. Que mau. Que mau remate. A ideia. A pergunta é. Devíamos ter. Devia ter segurado a bola. Não devia ter segurado a bola. E à procura do quê? Vira. Anda. Vem. Vem. Agora. Olha. Ah. Bato o írio. E estás a usar com a minha cara. Não estás? Deixa. Isso. Vem jogar. Vamos buscar a bola. Isso. Vem jogar. Calma. Isso. É pá. Que passos são estes, velho? Tão brutos. É? O João Cancelino vai entrar lá em cima. Bem jogado. O João Cancelino vai entrar. Vai-se entrar. Oh. Ah. No mundo. What? Um corte para dentro da beleza. Até. Aleglete. Estás maluco? Aí. A cena bacana do guarda-reios. Vem lotar com ele. E dá-lhe coragem. Caralho. Muito bom. Trabalho. O João Cancelino. Do lado direito. Faz o centrozinho. E o homem faz o corte para dentro da beleza. Eu realmente estava a ver. Ei. Coitado. Eu realmente. Aí. Olha o que isso ficou. O terceiro ficou a olhar para a bola. Eu realmente estava a ver. Com o corte. Estava a sair e direção à baliza. Este desfoque de câmera está muito louco. Que eles dão. Como se fosse uma televisão. Bom. Zé. Estou a ganhar. O que interessa é elas lá dentro? Não chores. Vai. Hi. Hi. Está lá uma vibarrinha dentro. Bora. Vamos forçar. Vamos forçar. Porque é para eles não deixarem empatar. Anda. Bora, Cris. Ah. Eu vou puxar com o analógico. Caraças, Cris. Estava lindo, meu. Vai. Ah, Soraya. Deixa eu chegar um bocadinho à bola, meu. Oh, meu. Assim também não, hein? Vamos ver. Salta. Vai. Isso. Linda. Iamos à procura do segundo, meu. Iamos à procura do segundo. Bom. Ganhámos com o autobol. Bom, Zézocos. Vamos voltar, certamente. Vamos ter. Vamos ter. Espero bem encontrar alguém que, por um lado, esteja à procura dos troquinhos. Para trabalhar, para uma loja. E, por outro lado, querer ajudar o riquezão também. E vamos trazer muito rumo ao estrelado, meu. Que eu curto. Vocês sabem que eu curto. Tento colocar uma personagem mais parecida comigo. Começamos sempre em Portugal numa equipa pequenina. E a ideia será chegar aos grandes. Eu acabo, pois, sempre por desistir. Porque o PES sai numa altura em que não há nada. Em que só há PES. Depois sai FIFA. E depois começa a sair, mais lá para perto do final do ano, novembro. Começa a sair jogos com história, com história, com história. E vocês sabem que este canal, pá, a praia deste canal, são grandes jogos com história. E é aí que eu me sinto confortável. É isso que eu gosto. Bem ao estudo que está a sair agora no canal. Com, hum... O que é que eu fiz? Recomeçar o jogo? Não. Com o Alfenstein, The Youngblood. Com os dois gêmeos, as filhas do Blascovich. Bom, amiguinhos. Espero que tenham gostado. Desse lado, não se esqueçam de rebentar esse tozinho do like. Daquela forma fantástica e absoluta. Um grande obrigado a todos. E a gente vê-se por aí. Já sabes. Link na descrição. Se quiseres fazer já a pré-reserva do teu na Game & Replay. E pá, e... Zé, divirtam-se. Vou sacar a demo. Joguem com amigos. Joguem online também é possível. E se vocês quiserem encontrar alguma partidinha online, posso trazer. Entretanto, no canal temos Mario. Temos Wolfenstein. E o canal está a bombar. Então, obrigado a todos. Com vocês é rico fazeres. Até à próxima e fui! Obrigado! Ha! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti